Oi gente, eu sou a Suzane Cruz do Memórias de uma Leitora e hoje eu vim trazer um livro versus filme de Para Todos os Garotos que Já Amei. Como eu sempre faço quando eu faço livros versus filme, eu vou primeiro falar do livro e depois eu falo um pouquinho sobre o filme, se teve algumas modificações, faço um comparativo. E para Todos os Garotos que Já Amei, nós vamos conhecer a Lara Jean, que é irmã do meio. Então ela tem a irmã mais velha que é a Morgue, a irmã mais nova que é a Kitty e as três moram com o seu pai. A Lara Jean é uma menina muito sonhadora, muito romântica, então ela vive fantasiando possíveis romances com caras impossíveis, vamos dizer assim. Então ela escreve cartas para esses caras que ela já gostou, que ela já amou, mas que em determinado momento ela deixou de sentir aquilo. Então ela escreve essas cartas quando o sentimento que ela tinha por esses caras acabou. Ou ela acha que acabou. E um desses caras que ela escreve carta é o Josh. Só que o problema é que o Josh é o namorado da irmã mais velha dela, da Morgue. E a Lara Jean sempre teve uma paixão nítido pelo Josh e eles são muito amigos, além de serem vizinhos. Só que ela sempre respeitou o Josh, sempre respeitou a irmã dela, aliás, né, ele é namorado da irmã dela, então tipo, ela não tinha muito o que fazer, ela reprimiu todo esse sentimento que ela tinha por ele. Mas a cabeça dela e os sentimentos dela ficam muito confusos quando a sua irmã vai para a faculdade e termina o namoro com o Josh. Só que a coisa complica muito quando de repente, do nada, as cartas que a Lara Jean escreveu para todos os garotos que ela já amou, que no total são cinco, acabam sendo enviadas. Ou seja, todos esses cinco garotos receberam as cartas da Lara Jean. Logicamente que ela tem um pequeno surto, né, obviamente, porque esses caras, eles vão até ela para tentar entender o que aquelas cartas significam, o que é tudo aquilo, porque ela enviou aquilo, só que não foi ela que enviou e ela fica tipo, meu Deus, o que aconteceu? Quem enviou? Quem mexeu nas minhas coisas? Por que eles receberam essas cartas? E, meu Deus, confusão. E um desses caras que recebeu a carta foi o Peter. O Peter, ele é um dos caras mais populares da escola e ele namora a Jean. Genevieve? 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 Enfim, ele namora a Jean. E a Jean é uma menina assim, carrasca, uma menina muito chata, uma menina assim... Meu Deus, que garota suportável. E o Peter vai até a Lara Jean, tirar a satisfação daquela carta e explicar para ela de que ela está perturbada e que aquilo não vai acontecer, entendeu? Eles não vão ficar juntos. E a Lara Jean tenta explicar que não, que ela não tinha intenção nenhuma com aquilo, que foi uma coisa pessoal, que foi vazada. Só que o Josh também recebeu a carta e a Lara Jean, ela entra em pânico quando sabe disso. E para tentar despistar o Josh, a Lara Jean e o Peter, eles entram num acordo de namorarem de mentirinha para que ela consiga se livrar do Josh e para que o Peter tente reconquistar a Genevieve. Porque eles terminaram. Só que, obviamente, isso cria uma confusão ainda maior, né, gente? Então a base da história é essa. O pai da Lara Jean, ele é muito legal. A Kitty é uma criança muito esperta e muito sarcástica. Eu achei isso sensacional. A Morgan, às vezes, eu achei ela um pouco assim, chata, sabe? Irmão mais velha chata. É aquele tipo de irmão mais velha que quer ter o controle toda da situação e, sabe? Às vezes eu achei ela um porrezinho. Mas ela é importante para a história. A Lara Jean é totalmente atrapalhada. Ela tenta resolver as coisas e acaba piorando, sabe? E eu achei isso cômico. Deixou a história mais leve, mais dinâmica, mais cômica mesmo. E tem outros personagens secundários que são maravilhosos e que deram um toque a mais na história que eu achei sensacional. E para mim o personagem melhor foi o Peter. Eu achei ele, sabe, muito divertido. Achei ele muito legal. Sim, maravilhoso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que é o filme. No filme nós temos basicamente a mesma história. A Lara Jean, ela escreve as cartas dela. E as cartas são enviadas, sim, secretamente. Tipo, quem foi que enviou essas cartas. Então os acontecimentos, as coisas importantes da história foram bem fiéis. Logicamente que teve algumas coisas que foram diferentes, né? Porque, gente, é uma adaptação. Isso é meio óbvio de acontecer. Mas teve uma coisinha que me incomodou. Porque, assim, o suspense da história... Não sei se pode ser considerado bem o suspense, mas... A pitadinha de suspense da história é você ficar se questionando quem foi a pessoa que simplesmente enviou essas cartas. E no livro, a gente demora o livro inteiro para descobrir quem foi a pessoa que enviou as cartas. Então isso é, tipo, realmente um mistério na história. A gente fica... Meu Deus, quem foi o retardado que pegou as cartas da Lara Jean e simplesmente enviou? Pelo menos eu, no livro, não consegui identificar quem foi a pessoa até chegar ao final do livro, que aí é quando é revelado. Porém, no filme, eles escancaram, sabe? Fica, assim, tipo, muito na cara quem foi a gente enviou. Sabe? Fica óbvio. Eles só faltaram esfregar, assim, na nossa cara. Tipo, foi essa pessoa aqui que enviou as cartas. Tá vendo? Conseguiu ver? Ainda não. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Então eu não curti muito isso. Porque eu curto essa coisa de, ai meu Deus, quem foi, entendeu? Esse draminha, esse suspensezinho que não rolou no filme, né, gente? Assim, eles esfregaram completamente na nossa cara. Mas isso é só um detalhe que só vai perceber quem lê o livro e assistiu o filme. Quem só assistiu o filme nem vai, assim, se importar com esse tipo de coisa. Então não é uma coisa que estragou o filme, mas que é uma experiência que, né, gente? Poderia ter deixado pro final, mas enfim. E no filme eu acho que tiveram poucas cenas. Eu acho que eles pegaram cenas mais importantes mesmo da história e se aprofundaram nela. Então não acontece muita coisa. Muitas ceninhas que aconteceram no livro não foram passadas pro filme. Mas que são cenas que não interferem muito na história, entendeu? É só uma mais, é só um detalhe. Mas que não são cenas muito importantes e muito relevantes pra um entendimento da história, não. Todas as cenas que foram relevantes mesmo. Eles colocaram no filme, só que foram... Acho que foram poucas. Assim, na minha percepção, não foram muitas cenas. Eles pegaram essas mais importantes e entraram mesmo, mergulharam mesmo nessas cenas. Eu não sei se eu tô conseguindo ser claro. Se vocês tão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer. Quando chegou no final, teve um pouquinho de diferença. Teve algumas cenas que eles modificaram a ordem dos acontecimentos. E teve outras cenas que eles acrescentaram, que não tem no livro. E eu gostei muito do desfecho de ambos, tanto do filme quanto do livro. Porém, eu gostei mais ainda do desfecho do filme. Eu acho que o desfecho do filme realmente dá um final para a história. E o desfecho do livro, ele faz um gancho para a continuação, entendeu? A gente tem vontade de ler o segundo livro, porque ele não termina mesmo. Ele não conclui realmente a história. Então, a gente fica, tipo, querendo saber o que vai acontecer. Acho que foi essa a mesma intenção da autora, né? Despertar o interesse pelo segundo livro. Já no filme, eles realmente finalizam a história. E eu achei que eles escolheram, assim, uma cena tão fofa para finalizar. Assim, amei. Deu sentido para a história inteira, sabe? Eu realmente amei o desfecho do filme. E, gente, a história de Para Todos os Garotos que Já Amei é uma história muito tranquila, muito fofa e muito leve, entendeu? Eu considerei uma história muito divertida e leve. As coisas que a Lara Jean passa, as situações da história, não são situações mirabolantes, não são, tipo, Ai, meu Deus. Algumas vezes a privacidade dela foi invadida, isso é uma coisa importante para se falar. Porém, no seu total, ela é uma história muito leve, é uma história muito tranquila, é uma história que rapidinho você lê, gente. E é muito gostoso de se ler, sabe? Além de ser fofo e de você ficar torcendo muito pelos personagens, sabe? Além de que eu acho que eles fizeram um excelente trabalho na adaptação, ficou muito lindo. Então é isso. Se você se interessou pelo livro, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, links para a compra desse livro. E se você já leu esse livro, já assistiu o filme, ou pretende ler, me conta aqui tudo nos comentários. Vamos conversar o que vocês acharam dessa história toda, o que vocês acharam da adaptação, se vocês curtiram, se não curtiram, me contem tudo. O filme, ele está disponível na Netflix, então corram lá para assistir, porque vocês não vão se arrepender, mesmo que vocês não tenham lido o livro, gente. Pode assistir, porque é um filme muito gostosinho de se assistir, é um filme muito fofo, muito, sabe? Muito cut. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Então é isso, gente. Beijos enormes e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho